E aí a gente recebeu um convite um dia da própria Rota 66, da marca Rota 66, falando que eles estão vindo para o Brasil. Então eles fecharam com uma loja de departamento gigantesca, uma das maiores do mundo, aqui no Brasil. Então vão lançar toda a linha de moda e vestuário, moda e vestuário de rua também para vender lojas multimarcas. E eles falaram, meu, a Viking precisa ser a marca para lançar a Rota 66 aqui, em cosméticos. Por quê? Porque é o mesmo lifestyle, é o mesmo estilo, tem uma sinergia total com Rota 66. Então a gente trabalha com algo mais nostálgico, mais rústico também. Então a galera falou, meu, tem que ser a Viking. A gente está estudando e tal, mas assim, a galera da Rota lá fora falou, precisa ser essa marca aqui, tem que ser a Viking. Cara, que legal isso, né? E a Lu, que representa a Rota 66, a marca aqui, entrou em contato com a gente, a gente começou a trocar ideia. Inclusive tem um vídeo nosso no YouTube, em vários canais de comunicação, que a gente fala, é tipo um documentário, falando como foi todo o desenvolvimento da Rota 66, da linha até chegar no produto. A gente deixa na descrição aqui embaixo, depois vocês assistem. Que é um vídeo foda, que a Lu fala também, a Lu é representante da Rota aqui no Brasil. A gente trocou muita ideia, cara, e na primeira ligação ela começou a falar, pô, dá para a gente lançar, eu falei, pô, shampoo. Aí na hora eu falei, mano, mas não pode ser um shampoo. Rota 66, asfalto, moto, Harley Davidson, Cadillac, motor, óleo, asfalto de novo. Eu falava, caralho, o que dá para fazer? Porque tem que vir a ideia, porque a gente não tem o que fazer se não tiver a ideia. A gente está conversando isso há um tempão, né? Você sabe, me falou, olha o que vem na sua cabeça quando pensa. E a gente falou, e se a gente lançasse um shampoo, começou no shampoo, um shampoo preto, onde a gente colocasse a tecnologia ali, adicionasse nele de carvão ativado, que vai deixar o shampoo preto para remeter a um óleo de motor. O óleo de motor usado já, queimado, desgastado. Aquele da galera que não troca óleo. Para quem tem moto aí está ligado, óleo preto você já está quase fundindo o motor. Já era, tá ligado? Já era. Então a gente falou, meu, e se a gente trouxer um produto com essa característica? Viscoso também, então a gente pegou óleo, estudou a viscosidade do óleo, para trazer isso daí para o shampoo também. Ela falou, meu, muito louco, dá para fazer em outros produtos? A gente foi testar para ver se não manchava, se não manchava a barba. Então se não, não mancha a barba, não mancha a barba branca. Está branquinho aqui, a gente passou. Pode passar como hidratante. O carvão, ele está aí, qual que é a ideia do carvão ativado? É uma partícula do shampoo. É uma partícula de carvão mesmo, que vai ficar ali na superfície do fio. E qualquer tipo de impureza, bactéria, poluição, ao invés dele ficar na superfície do seu fio, o carvão absorve isso. Não que ele vai puxar, ele vai atrair sujeira. Mas o que bater fica no carvão. E a hora que você lava, sai tudo. Inclusive para lavar rosto, para tirar oleosidade. Cara, foda. Aí ela falou, meu, muito louco. Vamos começar a estudar isso. Por fim, a gente vai lançar mais de 30 produtos da Rota 66 aqui no Brasil. Começando, né? E voltando também na criação de cada produto, a gente falou do shampoo. Começou a falar de Balmy. Então, quem é o perfil Rota 66? Quem é o cara que curte Rota 66? Porra, o cara que tem um Cadillac, curte carro antigo. Ou pelo menos que ele quer viver essa experiência. Tem uma galera mais nova. Não é que não é o público. Depende do lifestyle. Pode ter 18 anos. Esse aí não tem problema nenhum. Só que se o cara curte uma Harley Davidson, ele vai curtir Rota 66. Essa galera meio que do custom gosta muito. É, total. Tá toa e tal. Então a gente vai para essa linha do custom, personalidade mesmo. Traz isso para cada tipo de produto. E aí fechamos o negócio. Vamos botar em prática. Vamos começar a estudar. O que é a Rota 66? Rota 66 é a estrada mais autêntica, com maior personalidade, maior lifestyle que tem no mundo. É a estrada mais famosa do mundo. Tem história para caramba lá. Tem história para caralho. Ela corta os Estados Unidos. Ela vai de Linóis, que tem Chicago ali no estado de Linóis, até o estado da Califórnia, que acaba lá em Santa Mônica, Los Angeles, então acaba por lá. Cruza por oito estados, então ela corta os Estados Unidos inteiros. Ela foi fundada em 1926. Mais ou menos a Dutra aqui em São Paulo. Tipo isso, né? Foda-me, foi cortando tudo. Ela nasceu, foi fundada em 2001. Mas acho que é menor que a Sapopemba. A Avenida Sapopemba, que é a maior avenida de São Paulo. Ah, é? Eu não sabia. A Sapopemba é a maior de São Paulo, acho que é maior que a Raimundo. É a... Vou voltar para a Rota ali. É a Rota Minha Meia, baseada na Rota Minha Meia também. Tudo remete à Rota Minha Meia. Não, certeza que é. E aí ela corta oito estados lá nos Estados Unidos. Cara, aí hoje a maioria das cidades que passam pela Rota Minha Meia são cidades fantasmas, que o pessoal fala. Ela é abandonada. Por quê? Ela nasceu em 1926. A Rota Minha foi fundada em 1926 para levar minério, transportar mesmo por todos os Estados Unidos. Acho que pegou lá, fez grande parte da... Aliás, teve uma importância muito grande na Primeira Guerra. Então foi do caralho, cara. Uma estrada, além de tudo, histórica. E ali surgiu... Ela ficou muito famosa pelo filme Easy Rider. Que são dois caras que estão contrabandeando Droga do México. O filme inteiro é na estrada. Na estrada, na Rota, cara. Aí ela estourou ali a trilha sonora também, que é a trilha sonora dos motociclistas. Born to... Born to the Wild. Exato. Valeu. E... Cara, então isso daí estourou a Rota Minha Meia. Estourou a marca mesmo. É... Porque a galera fala, porra, a Rota... Pô, já vi. Mas ninguém sabe da história da Rota Minha Meia. Foi o que a gente percebeu. E ela é turística, né, cara? Aquela plaquinha, ROG66 lá, todo mundo vê e tipo... A galera às vezes nem sabe qual que é o rolê, né? Nem sabe. Só olha assim e fala, pô, já vi. Tá ligado? E... Ela é muito famosa. Inclusive, é uma marca que a gente... Aqui no Brasil, você vem em todo lugar. Só que nada é licenciado. Nada, pelo amor de Deus. Não vou tomar processo aqui. Quem tem a licença, ok. Mas tem muita coisa que não é licenciado. Porque ela é uma marca imensa, cara. A gente pega... A gente foi estudar o posicionamento... Não o posicionamento de público de marca da Rota. Não. É o tamanho da marca da Rota Minha Meia. É uma das maiores marcas do mundo. Então, o que a gente está trazendo para o mercado masculino... Que é um mercado muito pequeno, perto do mercado feminino. Porra, é uma das maiores parcerias do mundo. E a própria Rota Minha Meia falou para a gente, comunicou, alô, todo. Falou, a Viking precisa ser o nosso case de sucesso no mundo. Então, o que a gente vai fazer aqui, ele tem que ser replicado a nível mundial. E é legal aquela parada que você estava falando, né? A Viking hoje está no Brasil, mas já para ir para fora. Já teve essa porta que vai. Sim, que é um puta do mundo. Então, dentro dessa linha, são mais de 30 itens. A gente trouxe aqui as latas também. Isso é do caralho, velho. Essa lata, a gente vai... Como a Rota chegou até a gente através de um kit viagem... Olha que foda isso aqui. A gente falou, meu, a gente tem que pegar esse produto, kit viagem e trabalhar ele muito, velho. Fazer o produto muito foda. Então, a gente fez essas latas, desenvolveu essas latas com impressão direto na lata mesmo. Então, se começar a enferrujar, vai começar a enferrujar a tintura, a pintura da própria lata. E aí dentro vai um kit viagem, que foi o kit que a Rota chegou através da gente. Então, em homenagem a isso, a gente vai contando as histórias, características, personalidade da Rota através de todos os produtos. E voltando naquela história lá de que nem tudo é original, que você vê muita coisa pirateada aí. A gente trouxe para o produto um selo de originalidade. Então, isso você não vê aqui no Brasil. Nenhuma marca tem isso, cara. Nenhuma. É um selo de originalidade rastreado pela própria Rota 66. Então, ela tem uma numeração. Nunca. Você pode comprar qualquer produto aqui no Brasil. Uma camiseta licenciada, original, nunca nenhuma vai ter o mesmo número que o seu. Da hora. Então, a gente tem acesso a um range de número dentro da Rota 66. A gente sabe se está em um shampoo, se está em um balma. Então, sei lá, pegou um produto falsificado, a gente consegue ver exatamente se aquilo lá é original ou não. E você vai ter essa tecnologia no seu shampoo, cara. É isso que eu... Puta que... E você gasta dinheiro com produto que vende na farmácia. Tem umas marcas aí que eu não posso falar, né, obviamente. Mas, cara, o cara chega e fala, ah, usa o tal. Eu falo assim, ah, acho que não é bom não, cara. Essa barba não está muito legal. Aí eu ofereço um produto bacana para o cara e em uma semana o cara me manda mensagem. Oh, minha barba melhorou para caramba. Caralho, é o que que quer? É lógico, né, cara. Você está usando coisa boa. Cara, é o que eu falo. O cara fala assim, ah, mas balma é balma. Foi, ó, beleza. Carro é carro. Você pode ir daqui até a Bahia com o Uno ou você pode ir daqui até a Bahia com o Civic. Ou pode ir com o BMW. Então, tipo, velho, é diferente. Você paga mais caro, mas você tem uma qualidade. Posso usar pomada de cabelo na barba? É, pode, mano. Não vai ficar igual, né? Não vai ser bom. Pode passar sabão de coco também. Pode. Você que manda. Uma parada muito legal até para quem é barbeiro e está vendo aqui, que tem uma barbeiria tradicionalíssima, assim que fala? É. Lá, e assim, quando você fala em barbeiria tradicional, clássica e tal, aquilo ali, velho, vocês têm que ver no vídeo. Aquilo é barbeiria. Raíss. Eu vou aqui deixar aqui na descrição um vídeo dele também. Cara, como é que é o nome do barbeiro mesmo? Angel. Como? Seu Angel. Seu Angel, é isso mesmo. Cara, se você ver aquele senhor trabalhando, sabe o tiozinho com os dedinhos tortos, assim, ó, toalhinha lá, fazendo uma massagem aqui, ó. Mano. Puxou aqui, ó. Ó, cinta. Lâmina fixa. Mano, você é louco. Pô, meu estágio. Sim. Foda, cara. Os caralho, os mortos cortinhos, né? Ele é malo, velho, não atende lá, não. Se você for lá, é difícil de achar ele lá. Tem uma placa dele. Inclusive, o Angel, ele é reconhecido como o anjo da guarda da Rota 6.6. É, é, a rota, ela só é histórica porque ele conseguiu fazer e registrar que a Rota 6.6 fosse uma estrada histórica. Ah, ele? Ele que conseguiu. Caramba, que louco. Tem muita... É, ele é o anjo da guarda. É o anjo da guarda da Rota 6.6. Ele é um barbeiro. Aquela barbearia de tiozinho, assim, ó. Sabe? Aquela barbearia que eu queria ter, velho. Que o espelho, você quase não enxerga o espelho. Isso. Tanta vez, viu? Tem rota, ó. Isso, foto, certificado, documento. É, isso aí. PTU. Aquele RG colado com o ímã, assim, na geladeira, tá ligado? Mano, é muito louco. E se eu não me engano, ele tem uma das maiores lojas que vendem produtos licenciados da Rota 6.6, na Rota 6.6, é a loja dele. Ah, é? Então é parada obrigatória. Você falou que... Ficou ali no Arizona. As cidades que ficam ali na beira são fantasmas. Muitas. Mas por que? Se teve tanto sucesso, por que elas são fantasmas hoje? Porque a galera, porque a Rota 6.6, querendo ou não, é uma estrada perigosa também. E aí construíram... Tipo a BR-116. É. Tipo, a gente tá parando ela de um triângulo da morte. Então, o próprio Estados Unidos, o governo, construiu outra rodovia paralela à Rota 6.6. Só que várias faixas, aí virou farra. E aí a galera começou a parar de usar a Rota 6.6. Então hoje quem usa mesmo, você pega alguns trechos de Rota 6.6, tem até alguns trechos que você não consegue fazer inteiro, começa a virar terra. Você tem que parar, pegar, cortar pra voltar pra Rota 6.6, porque tá se desfazendo. Então, tem aí tipo... Como fala, caralho? São grupos de pessoas que estão lutando hoje pra não acabar com a Rota 6.6. Com vários pedaços dela. Tchau, tchau.